Olé Miguel Olé 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 Já dia Já dia Ah... E o dia em que eu Me muera La gente Habla De mi E o dia em que 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 Pobrecito E que E Bueno era Alguém Se há Por Cumplir E 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